Muito bem, chegando aí o Corneta com a segunda parte do Esporte dos Vales. Curte aí! Gente, nessa festa, nessa pelada, eu participei também. Olha a janelinha, canetinha que eu dou no meu amigo Vanderlei, da banda Magia Pô, Vanderlei. E depois ele perdendo o golo. Ah, nossa, que tragédia! Olha aí, valeu! Maravilha, galera! Por hoje, então, era isto. Estamos indo e até a semana que vem. Valeu, fui! Tchau, tchau!